O homem bem vestido mostra seu bom gosto e o valor que dá as coisas boas da vida. A roupa certa para todos os momentos você encontra na Portão Homem. Como revenda autorizada, tem a linha completa Volkswagen, peças e oficina especializada. Faça uma visita a Moto Minas em patrocínio Patos de Minas e Monte Carmelo. Será um prazer recebê-lo. A Reunidas Armazém Gerais oferece ao cafeicultor uma equipe experiente para comercializar o seu produto em uma das mais amplas áreas para armazenamento. Conte com a Reunidas e colhe a resultados. Em patrocínio, os bairros São Vicente e Enéas Ferreira Aguiar receberam da administração municipal nesta semana duas unidades básicas de saúde com instalações que permitirão um melhor atendimento à população. Moradores dos bairros acompanharam as solenidades de inauguração das unidades de saúde. No São Vicente, a senhora Maria José Delfina, dona Maria Cabreira, representou a comunidade participando do encerramento da placa comemorativa. A unidade terá uma equipe de 16 pessoas, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários que atenderão a uma população estimada de 6.250 pessoas. No bairro Enéas, a unidade básica de saúde contará com uma equipe de 17 integrantes para atender a uma população aproximada de 3.800 pessoas, 2.700 do próprio bairro e 1.100 do bairro Jardim Ipiranga. A nova unidade deverá sanar a carência de atendimento médico que existia na região. A líder comunitária do bairro, Cátia Aparecida Oliveira Engler, destacou que a unidade de saúde terá muitos benefícios para a população e que a luta valeu a pena. O prefeito Lucas Siqueira demonstrou satisfação com a entrega das duas unidades às populações de bairros populosos da cidade. Várias autoridades do município, líderes comunitários e moradores dos bairros acompanharam as inaugurações e conheceram as instalações das duas unidades de saúde. O presépio do Pipiripau, o mais tradicional de Minas Gerais, foi criado em 1906 pelo artesão Raimundo Machado Azevedo. O presépio foi doado à Universidade Federal de Minas Gerais em 1976 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã. Composto por 45 cenas que narram o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo com 580 figuras móveis. Você vai conhecer agora o presépio do Pipiripau. O presépio tem 20 metros quadrados, 580 peças e 45 cenas que retratam a vida de Cristo. Passagens bíblicas em meio a parque de diversões, igrejas, moinhos, atividades de pesca, caça e agricultura ajudam a compor o cenário mágico do Pipiripau. Luzes, cores, brilho, tudo em perfeita harmonia com os efeitos sonoros. Barulhinhos de água e de sino que fascinam os ouvidos de quem está aqui, atento a cada movimento. Depois da apresentação, oportunidade de aprender sobre a obra, que começou em 1906 pelas mãos de Raimundo Machado de Azevedo. Hoje as fotos dele formam uma galeria no Museu de História Natural da UFMG e monitores reproduzem a história do presépio que virou símbolo natalino de Minas Gerais. Quem vê esta obra grandiosa, não imagina como tudo começou. Ele pegou esse bonequinho, colocou numa caixinha de papelão, juntou com os cabelos de milho, uns musgos para fazer a manjedoura, e ainda não estava satisfeito. Então ele quebrou as perninhas desse bonequinho, colocou dobradiças, tipo de porta, e aí toda vez que alguém ia lá ver esse presépio dele, ele puxava uma cordinha e a perninha do Menino Jesus fazia mais ou menos esse movimento. Aos poucos o presépio ganhou figurantes feitos de barro, massa de papel e gesso. Os personagens ganharam novos movimentos. Apesar de pouco estudo, seu Raimundo esbanjava a criatividade e conseguia dar forma artística a sucatas e materiais reciclados. Muitos materiais reciclados que ele encontrava. É interessante também o modo como ele fez o chafariz do presépio, que ele usou uma garrafa de vinagre e na pontinha um chuveirinho de banheiro, só que é antigo, então é até de metal. E foi pregando em volta conchinhas, coisas que ele encontrava mesmo. Em cada olhar, uma interpretação. E as crianças não escondem a perplexidade diante da beleza e da magia do presépio e pipiripal. O que elas levam daqui? Lição de vida. O que eu aprendi foi que nem todos podem julgar as pessoas, mas julgaram a pessoa errada. Inclusive, tudo que aconteceu era para estar acontecendo. Além disso, a crucificação de Jesus foi pelo bem de nós. É muito mais bonito que aquilo que a gente vê nos livros, em fotos. Então, assim, foi grandioso. E eu acredito que vai ser muito marcante para os meninos. A imaginação despertada pela leitura aqui dá lugar ao puro encantamento. E não é apenas pelo movimento dos personagens. Com o presépio e o pipiripal, a história também traz surpresas. O final é muito triste, né? Por conta da tempestade, né? Do barulho, né? Mas o que explica tanta precisão e sincronia nos movimentos dos personagens? Atrás do palco, encontramos seu Emmanuel, um emaranhado de coisas. Vários pedaços de madeira, polia e centenas de barbantes que fazem as amarrações. E o que coloca tudo isso para funcionar é aquele pequeno motor ali embaixo. A mecânica é uma mecânica muito simples, muito frágil, né? Muito sensível, requer muita atenção, muita dedicação. Porque ele estraga com muita facilidade. É tipo uma confusão, mas organizada, né? A simulação dos trovões, que sempre permaneceu oculta do público, o seu Emmanuel também resolveu revelar. Olha o que ele faz para gerar esses efeitos aí. Foi com o próprio criador do presépio que o seu Emmanuel aprendeu a lidar com toda esta engenhoca. Também é ele quem cuida da manutenção da obra. E sabe que nada pode sair do lugar e tampouco ser modificado. Na década de 80, o presépio foi tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Podendo ser até hoje conhecido e admirado em sua forma original. Uns vêem como religiosidade, vêem como uma coisa sagrada. Outros vêem como uma obra de arte, que realmente é uma obra de arte, né? Nós temos que conhecer, para ver como é maravilhoso aqui, né? Muito bonito. Uma demonstração muito linda. Muito séria também, né? Você sabia que pode baixar valores de parcelas, de financiamentos, negociar dívidas e reabilitar seu crédito? A Melo e Souza pode rever tudo para você. A Melo e Souza pode rever tudo para você.